ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Feminicídio, marido mata esposa grávida de três meses com tiro no peito na zona norte da capital. Envolvimento de mulheres em organizações criminosas tem preocupado autoridades em Manaus. Pais movimentam comércio no centro da cidade em busca dos presentes para os filhos no dia das crianças. E no dia de Nossa Senhora de Aparecida, fiéis participam de celebrações na capital em comemoração à Padroeira do Brasil. E ainda, nossos depórteres mostram o projeto em reserva do Rio Negro que tem trazido mudança à vida de crianças e adolescentes ribeirinhas do estado. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Mais um registro de feminicídio. Um homem foi preso suspeito de matar a esposa dele, grávida de três meses com um tiro no peito. O crime foi na comunidade do Acará, no Vive Melhor, zona norte da capital. Depois do crime, veio o choro de arrependimento. Josiqueli Araújo Pereira tinha 28 anos. Foi morta com um tiro no peito, disparado pelo marido, Robson Nascimento da Silva, de 24 anos. Ele não consegue justificar de forma plausível como esse crime aconteceu. O motivo dele estar portando uma arma de fogo no momento em que houve a discussão. Segundo ele, a vítima saía do banho e o convidou para que voltassem a tomar banho. Ele recusou, ela teria batido a porta no rosto dele e, em razão disso, houve o disparo. Mas ele não consegue justificar por que estava armado e como esse tiro aconteceu. Josiqueli ainda foi levada pelo marido ao hospital e não resistiu. Ele fugiu logo depois de deixar a mulher no pronto-socorro. A prisão de Robson aconteceu na manhã de ontem, na comunidade Mundo Novo, zona centro-sul de Manaus. Policiais militares da 12ª SICOM receberam uma denúncia anônima pelo 190 e, quando chegaram ao endereço informado, encontraram o suspeito que não ofereceu resistência. Ele foi conduzido aqui à delegacia. Em depoimento, Robson disse que estava arrependido porque matou a mulher e o filho. Ela estava grávida de três meses e esse seria o segundo filho do casal. Mas a polícia não acreditou muito na versão dele. Ele disse que está arrependido, mas que espécie de arrependimento de quem mata uma mulher grávida, do próprio filho, foge do local do crime, não se apresenta à polícia e não consegue indicar onde está o armamento que ele utilizou para tirar a vida da vítima. Robson foi indiciado em flagrante por feminicídio. Se condenado, poderá ter um terço da pena aumentada, já que a vítima estava grávida. O crescimento da participação de mulheres nas organizações criminosas tem preocupado autoridades no Estado. Nos primeiros dias do mês de setembro, cinco foram mortas. Cinco mulheres assassinadas só em setembro. Uma na porta de casa, no Crespo, zona sul de Manaus. Carla Bianca Figueira, de 27 anos, não respondia a nenhum crime, mas teria namorado um traficante. Na zona centro-sul, a adolescente de 16 anos, Brenda Giovanna Vasconcelos dos Santos, foi decapitada e enterrada em pé, em uma área de mata no bairro da União. A suspeita era de que ela teria sido informante de uma facção criminosa, mas isso não foi confirmado. Os crimes ainda são investigados, mas já há indícios de envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia só ainda não sabe como isso acontecia. Outras três adolescentes também foram executadas em setembro. Elas acabam arriscando a própria vida, arriscando a liberdade delas, mas elas acabam cometendo o crime, conscientemente ou inconscientemente, que tem umas que elas têm certeza que elas não seriam pegas. A participação de mulheres nessas situações preocupa a polícia. Os casos de mulheres que acabam presas também estão mais frequentes. O grande problema, segundo a delegada da mulher, é a ausência de denúncia. Muitas mulheres não denunciam por medo. Às vezes ela namora um traficante, ela se apaixona por ele e ele começa a fazer chantagem para que ela entre naquele segmento, que ela cometa crimes, leve coisas para outros estados e acabe sendo presa, leve aparelhos dentro da penitenciária para o telefone, drogas e outras coisas, acaba também sendo pega e sendo presa. A seguir, pais movimentam comércio no centro da capital em busca do presente dos filhos no dia das crianças, é depois do intervalo.